Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Olha aqui, escuta o que eu vou falar pra você Não existe mentira boa É, vieram esse dia com uma conversa pra mim Ah Padre, essa é uma mentirinha santa Que Deus me livre, que mentirinha santa Se é mentira já não é santa De jeito nenhum Não existe essa história de mentirinha santa Toda mentira é ruim Toda mentira é má Toda mentira provoca um grande estrago na nossa vida Então o que eu vou falar? Fazer, falar sempre a verdade Falar sempre a verdade Ah, mas se essa verdade for trazer confusão Então não fala nada Então não fala nada Mas não me diga mentira A gente pode às vezes não dizer as coisas É claro que sempre devemos dizer a verdade Mas nem toda verdade precisa ser dita Evita então de se falar Quando souber que essa verdade Vai criar uma certa confusão Agora, mentir jamais Mentir jamais A mentira não pode fazer parte da vida do cristão Se eu digo que eu sou cristão Eu sou inimigo da mentira E não venha com essas coisas de dizer Foi uma mentirinha boa Foi uma mentirinha santa Não existe mentirinha boa Não existe mentirinha santa Se eu falo mentira A mentira provoca um grande mal Mentira é pecado É pecado E olha Mentira Não tem nada a ver com a gente Tá bom? Nesse momento então Vamos pedir a bênção de Deus agora Deus nosso Pai Suplicamos o vosso amor E pedimos a vossa bênção Olhai a nossa família Senhor E fazei do céu descer Toda a bênção e toda a paz Iluminai-nos sempre Com a vossa graça E concedei-nos sempre viver Protegidos de todos os males Perigos, violência e maldade Abençoai-nos agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém